Primeiro, Jamildo, que diferente dos que estão no poder há 16 anos, eu não quero governar só para quem votou em mim, eu quero governar para o povo de Pernambuco inteiro, porque o governador tem que olhar o Estado de uma forma só. Não pode ter privilégio na hora de olhar para uma cidade ou para uma região, nós temos que olhar Pernambuco como nós somos, irmãos e irmãs, e que merecemos o mesmo tratamento, seja do sertão ao agréstito, da mata à metropolitana. E pela força do cargo e pela força do povo de Pernambuco, o governador do nosso Estado, quando eleito, ele terá a força de bater em qualquer porta em Brasília. E Brasília não está aberta só para quem é aliado do atual governo ou do próximo governo, seja ele qual for. E o exemplo está muito claro, Ceará e Bahia são governados pelo PT, receberam mais dinheiro do governo federal do que Pernambuco. A diferença é que tanto o governador Rui quanto o governador Camilo tiveram a humildade de saber que eles são governadores de um Estado inteiro, que tem a responsabilidade de liderar o seu Estado e não de ficar amedrontado pelas picuinhas ou pelas adversidades. E é assim que a gente vai se pautar.